Fala galera, aqui é o Fala, aqui é o Clube Calial e hoje temos mais um vídeo e hoje é um vídeo diferente, que é um vídeo de Free Fire Esse jogo é muito legal, então aproveitem Opa Se inscreva aqui no canal, deixa o like, deixa aquele dedo cansado de dar o like Eita Eita, sai daqui, sai daqui O cara me matou Filha da mãe Seu filho da mãe Seu filho de mamãe Morri Morri isoladamente Galera, vou dar um pausa aqui e já volto Cheguei galera Eu só quis fazer um negocinho aqui Para aumentar o nível do meu personagem aqui Eita, calma, volta Esses são todos os personagens que eu tenho Todos que estão assim Todos os personagens que eu tenho Eita Esses são os que eu não tenho Então o negócio que eu tenho Eu tenho 82 em lamas 82 Deixa eu ver Mais o que eu posso fazer Opa Aqui Deixa eu ver Que bênção que eu posso fazer Preciso pegar o meu airdrop Umas 22 vezes Eu já peguei umas 20 Tem que ser no modo clássico Ok Calma aí Eita Eu fiz o personagem errado Esse daqui Eu não tinha que estar Eu não tinha que estar Achei Pronto Agora sim Agora bora lá Eita gente Esqueci De um pedaço De pegar aqui Calma Esqueci Isso daqui Só é para pegar um negócio Eita Aqui Deixa que Então vamos começar Preciso pegar O meu airdrop Deixa Deixa Esse daqui Aqui Vai Aqui 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 Aí Sou Claro Mac McFly McFly E olha O meu gato Aqui Meu gato Meu gato Meu gato Meu gato Meu gato Eu tenho um gato Essa partida Só tem É 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 Então vamos começar Já que a gente é louco Vamos cair onde? Aqui Aqui Vamos cair Onde que cair mais cara? É aqui Cai mais cara Deixa eu ver o negócio no mapa Tá Eu cair E E Glock Tower Glock Tower Glock Tower Vou dar um pausa aqui Quando eu tiver com arma Eu Eu volto Eita Quando eu tiver com arma Eu volto Galera eu morri Sem querer eu morri Eu já tava cheio de arma Eu morri Calma aí Deixa eu entrar em outra partida E aí Vou dar um pausa aqui Eu vou dar um pausa aqui E aí E aí Deixa eu ter E aí Deixa eu ter Deixa eu ver Deixa eu ter Assim Deixa eu ter Voltei galera E olha quem tá em primeiro lugar Olha quem tá em primeiro lugar Sou eu Sou eu, tô em primeiro lugar Sou mais raca Sou mais raca Sou mais raca Com 82 emblemas Sou raca Não me lava Vá me lá Pega arma Quer cair, tia doido Vamos cair Calma aí Tchau Cheguei, galera. Cheguei. Vamos ir pra cá. Cheguei em uma casa aqui. Vou pegar todas as armas aqui. Vamos pegar todas. Eu estou em primeiro lugar, então eu posso matar todos os caras. Estou em primeiro lugar, estou em primeiro lugar. Eu vou fazer buiá, hein? Nessa partida eu vou ganhar, hein? Nessa partida eu vou ganhar. Eu juro que nessa partida eu vou ganhar. Nessa partida eu vou. Eu vou. Eu vou. Peguei alguma coisa aqui, não. Preciso pegar alguma arma. Já estou com arma, eu sei, mas preciso de mais. O gel. Pega tudo, pega tudo. Eita, eu vou tomar banho agora. Tá, vai. Vamos tomar banho aqui. Vamos tomar banho aqui. Tomando banho, tomando banho, tomando banho. Acabou a água. Acabou a água. E por que eu estou com uma panela no chuveiro? Pra que isso? Pra que uma panela no chuveiro? Eita, essa arma eu gosto. Essa arma eu gosto. Eita. Eita. Aqui. Tudo aqui. Eu quero achar um cara aqui. Eita. Vamos pegar tudo. Aqui. Pegar tudo. Opa. Opa, tem um cara ali. Achei o cara. Vamos matar o cara, hein? Eita. O cara mata o cara. Oxi. Oxi. Como assim? Nada de bom veio deste acampamento e nada jamais virá. Bom dia. Então foi esse o vídeo, galera. Tomara que vocês tenham gostado. Deixa eu ir aqui no canal. E... Fui! O que que vocês estão...